Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Começou em todo o país o Maio Amarelo, campanha que alerta sobre a importância da conscientização no trânsito para salvar vidas. De São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem outras informações. O Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção dos motoristas para as mortes e acidentes no trânsito. É um movimento mundial apoiado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao longo desse mês, peças publicitárias irão chamar a atenção para problemas recorrentes no trânsito, como dirigir embriagado, usar o celular ao volante e também as ultrapassagens perigosas. Eu estou ao lado de Ricardo de Paula, que é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo. Obrigado pela sua participação no Governo Agora. Agora, de que maneira a Polícia Rodoviária Federal vai apoiar o Maio Amarelo? Basicamente com ações de educação para o trânsito, reforçando essas peças publicitárias e além da fiscalização do dia a dia, trabalhando também com palestras de educação para o trânsito e ações na rodovia que reforcem os comportamentos adequados para o motorista. Muito obrigado pela sua participação. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco novidades no sistema de avaliação da educação básica, o Saeb, para este ano. Haverá um ditado para a garotada e, pela primeira vez, as crianças do segundo ano vão ser avaliadas. Já os estudantes do nono ano terão prova de ciências. O desempenho de professores de creches e pré-escolas também será analisado. O exame vai ser aplicado em escolas públicas e privadas de 21 de outubro a 1º de novembro. A avaliação envolverá 7 milhões de estudantes em todo o país e vai custar 500 milhões de reais ao governo. E, atenção, as instituições de educação superior públicas que desejarem participar do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do 2º semestre de 2019, devem confirmar a adesão de hoje até o dia 10 de maio. Outras informações na página eletrônica do SISU Gestão. E o Governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto